Eu já estive visitando todas as farmácias públicas, principalmente lá no Cersan, está faltando medicamento, local que não pode faltar medicamento, que geralmente os pacientes não têm condições de comprar. Com isso, eles podem entrar em crise e ter que precisar de um hospital psiquiátrico. Nós já estamos no Dom Providência, tivemos a farmácia no Iterói, do centro e lá de São José também, faltando alguns medicamentos. Já chegaram alguns e estão faltando outros. medicamento para pressão, tiroides e outros tipos de medicamentos que o Estado está devendo duas cotas esse ano. Já encaminhei a documentação para a Quênia para que possamos solucionar isso. Ela me disse que o Estado já comprou esses medicamentos, está faltando só a logística de entrega. Então, nós estamos esperando esses medicamentos do Estado. Estamos precisando também que algumas distribuidoras que ganharam licitação não estão tendo estoque de medicamentos. e outros não compareceram para a licitação e estão abrindo novas licitações. Então, nós estamos, como presidente da Comissão de Saúde, percorrendo todos os locais onde se pode solucionar esse problema. Porque é muito fácil fazer parte do problema, nós temos que fazer parte da solução. Então, nós precisamos desses medicamentos urgentemente na sua farmacinha para solucionar o problema do usuário.